Olá pessoal, então dando prosseguimento a nossas aulas aqui sobre o ECA, vou trazer um conteúdo um pouquinho diferente, mas de muita importância sobre a mineração de dados usando o ECA. O que acontece? A gente tem várias guias aqui em aplicações na nossa guia inicial aqui do ECA e nos próximos vídeos a gente vai começar a explorar essas guias. Então a gente trabalhou muito no Explore aqui, então a gente clica nessa guia aqui, a gente seleciona o nosso dataset, nosso conjunto de dados, a gente seleciona o classificador, o cluster, regras de associação, aplica alguns filtros e faz a mineração propriamente dita. Mas o que acontece? Geralmente quando a gente está trabalhando com mineração de dados, a gente busca fazer comparação entre o desempenho de alguns algoritmos para ver qual satisfaz melhor a nossa condição. Nada impede que a gente faça direto no Explore, só que isso vai demandar bastante tempo e o ECA tem uma interface aqui que permite que a gente rode experimentos com vários algoritmos ao mesmo tempo. Então, deixa eu fechar essa janelinha aqui. Então essa guia é essa segunda aqui, o Experimenter. A gente vai clicar nela aqui, vamos abrir. Então ele abre essa interface aqui, ó, pra gente, tá? A gente pode colocar em avançado, mas eu vou deixar na forma simples mesmo, tá? Avançado, vocês vão ver que não tem muita diferença, tá? Basicamente as mesmas informações com um pouco mais de detalhe, tá? Eu vou deixar em simples aqui mesmo e aí a gente vai detalhando aqui essas janelas, tá? A gente pode ver que a maioria está bloqueada aqui, né? A gente não tem acesso, por exemplo, aqui, ó. Tá? Então, para iniciar, a gente vai clicar em novo e aí ele abre todos os campos aqui para a gente começar a trabalhar, tá? Aqui é onde os nossos resultados vão sair, tá? Então a gente pode salvar num formato RFF, num JDBC, tá? Ou num CSV, tá? Eu vou salvar num CSV, porque daí fica mais simples. E aqui, em Browse, eu posso selecionar onde que eu vou salvar esse conjunto, tá? Então eu vou salvar aqui, eu tenho um diretório aqui chamado ECA, tá? Eu vou salvar dentro desse diretório e eu vou salvar com um nome chamado Test, tá? Então, clico. Então aqui fica acertado no diretório onde eu vou salvar esses testes, tá? Aqui em Tipo de Experimento, tá? Eu posso selecionar aqui o teste de porcentagem, né? Eu vou deixar validação cruzada e eu vou deixar para 10 partições, tá? Você pode, dependendo do teste que você for fazer, pode fazer classificação ou regressão. Vou deixar classificação mesmo, tá? E aqui é o número de interações, tá? Então quantas interações esses algoritmos irão fazer sobre o conjunto de dados. Eu vou deixar 10 interações mesmo, tá? A gente pode selecionar o nosso dataset, tá? Então eu vou pegar um do próprio ECA que vem instalado. Podemos, vamos ver aqui, vamos pegar o Iris mesmo, né? Só para fazer alguns testes, é o que a gente mais utiliza, tá? Vamos abrir ele aqui. Então ele abriu aqui o conjunto Iris, a gente pode ver. E os algoritmos? Os algoritmos eu seleciono aqui, ó, em algoritmos, tá? Eu clico em adicionar, eu vou em choose, espera um pouquinho, ele vai carregar aqui a guia com os algoritmos. Tá? Deixa ele abrir o trago aqui, deixa eu ver. O link tá selecionando. Open. Aqui. Ele abriu aqui, ele demora um pouquinho, tá? Abrindo a janela aqui. Com a informação que eu não quero, tá? Deixa eu fechar isso aqui, tá? Eu vou selecionar alguns algoritmos, tá? Eu vou selecionar as próprias regras aqui. Podem selecionar quantos algoritmos quiserem, tá? Mas eu vou selecionar apenas alguns aqui, tá? Deixa eu selecionar aqui, eu vou pegar o J48, tá? Ele abre a janela aqui do J48, eu posso mudar os parâmetros, mas eu vou deixar tudo por default, tá? Adicionei o J48 aqui, tá? Eu posso selecionar outro, tá? Eu vou pegar um... DCV1Table, tá? Vou selecionar ele. Vou selecionar outro algoritmo aqui também. Eu posso pegar um algoritmo... Do tipo preguiçoso aqui. Tá? Eu vou deixar tudo por default, tá? Mas a ideia é que vocês já façam as parametrizações aqui e já façam a combinação... No caso, a combinação não. Já façam... Tenho o resultado desses vários algoritmos, tá? Eu vou pegar um NavyBus aqui também, tá? Eu vou pegar um NavyBus aqui, normal, tá? Então, vou deixar tudo por default. A ideia é só mostrar aqui como utilizar os vários algoritmos. Então, eu tenho quatro algoritmos aqui, ó. Tá? Bom, o que eu faço agora? Eu vou em One, aqui em cima, aqui, ó. Tá? Eu vou clicar em One, tá? Eu vou dar um Start, tá? E aqui eu tenho os meus logs, tá? Então, eu posso ver que ele deu Start, ele finalizou e ele deu zero erro, tá? Vamos ver se salvou lá na pasta. Ele salvou aqui, ó. Ele salvou um arquivo chamado Test, aqui, ó. Salvou agora, ó. 18, 7. Hora do relógio, 18, 7. Tá? Eu posso abrir esse arquivo, tá? Eu vou abrir como... Libre aqui, ele salva no formato Excel, tá? Eu... Vocês podem marcar aqui vírgula, aqui, tá? E a codificação UTF-8, tá? E daí vírgula, se eu tiro a vírgula, olha como é que ele fica. Ele fica todo confuso, tá? A separação dele é por vírgula, tá? Eu marco OK, tá? E aqui eu tenho, então, o meu dataset, eu tenho aqui os testes que ele atualizou, as partições, tá? O classificador que ele usou. E tem várias colunas aqui, com várias informações, tá? Então, falso positivo, falso negativo, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo. Eu tenho os pesos. Então, tem vários parâmetros aqui, que ele gera conforme os algoritmos que você está utilizando. Então, aqui eu tenho o J48, eu tenho o DSAGELTABLE aqui, tá? Eu tenho o IBK e eu tenho o NAVBIES aqui, tá? Então, conforme o algoritmo, você tem todos os resultados que vocês podem analisar, tá? Então, aqui você tem todos os resultados dos algoritmos. E aqui vocês podem analisar o desempenho, tá? Ele tem várias informações, tá? As informações bem completas aqui, vocês podem selecionar uma coluna específica para avaliar o desempenho do algoritmo, depende do que vocês querem, né? Por exemplo, eu tenho a estatística K aqui, que é bem importante. Percentual de... Classificados corretamente e incorretamente, né? Então, tem vários parâmetros aqui que vocês podem analisar, tá? Mas, como são várias informações, às vezes fica um pouco inviável a gente olhar. Mas, se precisar olhar um a um, a gente tem aqui como verificar através desse arquivo, tá? Bom, o que a gente pode fazer também? Então, eu posso voltar aqui. Aqui no log vai ficar registrado se ocorrer algum erro ou não, tá? Eu posso parar, por exemplo, tá? Eu posso vir em análise aqui. Eu clico em análise, tá? Eu posso clicar em experimenter aqui. Ele vai abrir. Na verdade, quando eu clico em experimenter aqui, ele puxa esse conjunto que eu utilizei, tá? Então, eu posso... Em output aqui, eu posso deixar marcado aqui. É texto mesmo, tá? Aqui, se não tiver marcado, eu deixo marcado o percentual correto, tá? Correto. E assim mesmo. E eu clico aqui em perform test, tá? Ele vai gerar uma saída aqui pra mim, tá? Como que ele gerou essa saída, tá? Ele gerou uma saída um pouquinho confusa por causa do tipo de algoritmo que eu estou utilizando. Alguns algoritmos não são muito recomendados para alguns tipos de conjuntos de dados, tá? Neste caso aqui, esse algoritmo foi o NavyBuy. Essa implementação do NavyBuy, ela não é mais indicada para o nosso conjunto de teste, tá? Que é o Iris, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o NavyBuy. Vou deletar, tá? Eu posso deixar apenas os três ou posso adicionar outro, tá? Eu vou adicionar outro aqui. Eu vou selecionar outro NavyBuy. Eu vou pegar esse... Deixa eu ver qual que eu posso pegar. Eu posso pegar esse de baixo mesmo aqui, tá? Vou pegar esse daqui, ó. Vamos ver como que ele vai se comportar. Vou dar um OK. Vou usar por default, tá? Eu vou em One. Vou dar um Start. Ele rodou aqui, tá? Vamos em Análise, Experimenter. Vamos em Perform Test, tá? A mesma coisa, tá? Ele deu uma saída um pouco diferente, tá? Então, aí vocês vão ter que analisar qual algoritmo se encaixa melhor nos seus conjuntos de dados, tá? Então, vou deletar aqui. Vamos selecionar mais um NavyBuy. Vamos pegar esse daqui, ó. Texto, tá? Vamos deixar esse daqui mesmo. Claro, é importante você conhecer a teoria sobre os algoritmos, né? Então, ele vai rodar aqui. Vamos ver em Análise. Aqui. Agora, olha a saída como ele deu, ó. Agora, ele deu aqui, ó. Árvores, regras. A gente tem o IBK e a gente tem o NavyBuy aqui. Multinomial text, tá? Então, olha a saída. Já ficou um pouquinho melhor, né? Quando eu seleciono em Persante Correct aqui, tá? E eu tenho selecionado aqui em Output Formate Text aqui, tá? Text Plane aqui, por exemplo. E eu seleciono aqui, Perform Test. Olha o que acontece. Tá? Eu tenho uma tabelinha aqui. Eu tenho aqui o desempenho dos meus algoritmos. Então, aqui eu já tenho uma prévia de qual algoritmo teve o melhor desempenho. Neste caso aqui, a gente teve aqui que o IBK, né? Teve 95.40 de acurácia, né? Para os nossos conjuntos de dados. A gente teve que a área de decisão aqui teve 94, tá? De uma forma bem simples a gente medir aqui o desempenho de algoritmos, tá? Claro, depende do algoritmo que você está utilizando e do seu conjunto de dados. Mas isso aí vai do seu conhecimento, tá? A ideia aqui é o quê? É você usar vários algoritmos, tá? Você fazer a seleção e a parametrização deles. Rodar todos ao mesmo tempo, tá? Salvar esses dados. Então, vai salvar, você vai selecionar um diretório e vai salvar esses dados, tá? Neste caso aqui, eu salvei em teste aqui, tá? Você pode olhar manualmente o arquivo. Como eu mostrei para você aqui, tá? Pode olhar manualmente o arquivo. Todas as saídas que ele apresenta, tá? Com as várias colunas. E também pode vir aqui em análise, tá? E aí seleciona conforme eu mostrei. Clica em experimenta, tá? Se não tiver setado esse campo aqui, ó. Você coloca aqui, ó. Percent Correct, tá? E se certifique aqui do Output Format que esteja selecionado o tipo texto aqui, tá? Tem vários formatos aqui, inclusive LaTeX, tá? Deixa eu marcar aqui. E aí é só Perform Test, tá? Perform Test, ele vai rodar aqui e vai dar o desempenho dos algoritmos fazendo uma breve comparação entre eles, tá? Uma forma bem legal aqui de agilizar o trabalho, né? Em vez de ficar rodando manualmente um a um lá no Explore, aqui no Experimente, você pode rodar vários algoritmos ao mesmo tempo. E medir o desempenho deles através da guia análise aqui, tá? Bom, o básico era isso aqui, né? Eu queria mostrar para vocês como rodar vários algoritmos ao mesmo tempo, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá like, se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações. Convide os colegas e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!